E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani Que cara é essa? Mano, não, preciso de ajuda Seguinte, você tá fazendo um ranking pra nós Maravilhoso, isso Que eu quero, você lembra que Londrina A gente saiu Gente, saiu Na briga, eu quero refazer esse vídeo Só que assim, pros meninos Não desconfiar Que você vai fazer um almoço pra nós Seguinte, quero ver se você concorda Na hora que a gente tiver tudo sentado almoçando Eu vou levantar e eu vou falar mó mal Da sua comida Vai ficar muito doído, coitada Gente, pra quem não sabe, o clone Ele fala mesmo Ele protege, ele fala E ainda mais você, então tipo, mano, o que eu vou falar? Nossa, horrível Nossa, eu vim aqui na sua casa Deixei de almoçar no restaurante Pra virar aqui Ih, mano Eu vou escumulhar Aí você levanta, você... Pode bater E aí a gente vai ver a reação Eu acho que eu tô muito ferrada com o clone Tá Porque eu... O clone vai ficar comendo O boto também O boto vai ficar comendo Igual ele fez com o boto Ele não caiu de novo Depois ele tomou um puta pra um tombo Tomou Vamos lá Mano, eu acho que quem vai te defender é o clone Como eu acho? Que aí ele vai tomar suas dores Eu acho que vai Não, então fechou, ó Ela tá fazendo um ranguinho Tá indo, tá indo lá O que que aí você tá fazendo pra nós? Um fricassi de frango Hummm Ai, imagina Já tô doida Nossa, sobrou pedaço de bolo de ontem? Sobrou outra geladeira, quer? Quero Eu vou pegar Nossa Pra quem não sabe A Carol fez uma festinha surpresa pra mim Que era meu aniversário Nossa, ó Vou comer um pedacinho, viu? Isso sim Hummm Ai, meu Deus Isso aí Balagem de madrugada Aí, ó Eu já vou comer Comer um pedacinho E assim, eles tão tudo lá em cima Então, bora Começar essa bolagem Te manda uma mensagem Enquanto estiver ficando quase tudo pronto Pra você já ir se ajeitando E daí eu chamo Quando tiver tudo na mesa E vem tudo monto Fechou? Nossa, maluca Você aguenta com o barraco Vai com o deço Mano, é o seguinte, ó A comida já tá tudo no jeitinho Eu vou achar já um lugarzinho Onde você vai sentar? Fechou? Eu acho que eu vou sentar aqui E vou tentar deixar a câmera ali Mano, é o seguinte Você bate de peito, tá? Você vai fazer um barraco Fechou? Ô, meninos A comida tá pronta Lente, mano Então tá, vamos montar aqui rapidão Que o pessoal vai começar a tirar a câmera Alô? Então Alguém sabe que As ações Acho que vai dar bem De mara que não chove Pô, deixa eu ver A gente sabe que as ações Tá indo a bolsa, né? Esse bolso De 99% Na poespa Na poespa Nossa Agora Não, não dá um guaraná Logo Nossa Mas qual que você pegou? Não sei Você pegou o mesmo com o meu É isso aqui Mas tá muito salgado Não? Você pegou a semelha? Peguei Não sei lá Você peguei Deixa aqui Olha lá Eu vou te pegar a comida Depois que a hora que eu saia Eu só tenho que ser Olha, você disse que era bom cozinheiro Eu acreditei Não posso comer Faz melhor? Nossa Nossa Vai Eu só disse que eu não tinha sal Eu sinceramente não senti Seu paladar é gostadíssimo Eu acho que tá bem assim Tá bem Hum Nossa, você deixou ir no restaurante, cara Vamos pro restaurante Bora Bora Tá louco, Daniel Tá louco o barulho Tá louco o barulho O que? Gente, se não, por favor Desculpem isso aqui Não, por favor Não tinha queim, né Porque... Eu vou até repetir Carol Não, não Eu vou até fegui mais aqui agora Não dá para não do seu prato Tá louco? Tá ali Não, mano Pô, experimenta Tá horrível Se você quiser ir embora Não, se você quiser ir embora Não, não Não, não Não, não Tá louco, Daniel Tanto nem passando o fone aí Não, tudo bem, mas Tá bom pra caralho, velho Não tá bom Ó, juro Pô, eu tô pedindo alguma coisa mais fone aí, pô Nossa, pode ir pra mim? É, pera aí, pera aí Você tem problema? Você consegue ir sozinha? Não, eu falei Você cozinha mal Não, então não cola Não, eu não sei Não, eu vi aqui pra gravar Não, eu tenho que te chamar Você, não Você se oferece pra fazer um prato de comida Pra ficar Essa merda? Faça melhor Eu faço Então como? Porque, juro pra você Eu consigo apresentar mil Você não quer Sal demais Eu não entendo o que é Se perder uma mão Faça melhor Eu faço melhor Todo mundo quer comer minha comida Não é melhor? Eu nunca comi Não, eu sei Calma Ué, Bruno Ué, não tá ligando aí Eu nunca tenho comida pra mais Não, não tá gostoso Eu acho que eu vou te falar Da parte de vocês Chamar a gente Pra comer E fazer essa própria gente com ele Desculpa Você não Você 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 não Você não Você 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 Já passou Fome Você Tá Fome Ah, não é Quedo O bagulho Tá ruim Você Tá faltando Uma página Para comer Se eu comer essa comida com sal Eu morro ali, vem Então, Maria Eu vou te falar Eu vou te falar Não, eu vou te falar O que? O que foi? Espeta a porta aí Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Calma 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 Não, não sou O bagulho tá horrível Pega essa coisa e vai embora Não, vai passar você Vai Não, não sei por isso Vai Vai de grupo Se eu Eu vou te falar Eu vou te falar Daqui a dois tempos Vocês quer ver? É, eu não posso Vai 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 Pelo amor de Deus Os caras estão tratando bem Fizeram o Tratando bem aonde? Não, estão tratando bem Será que a gente vai comer essa comida ruim? Eu vou te falar Não, não 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 Gostou 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 Vocês estão brigando por causa de um fricacete Não muda essa porcaria Come Tá horrível Eu vou te respeito isso aí, galera Não, eu não Não, eu não Problema é seu Problema é seu Tá horrível Ô, o Glori chama a gente pra aqui, pra ela também ficar me distratando pra falar pra eu sair da sua casa Mas você não tem que ir lá, porque ele vai cortar aí Mas o que? A primeira tá horrível A primeira tá na sua O que? Eu vou fazer alguma coisa comigo? Você inventou a bosta aqui Não, caralho Você tá fazendo o que? Eu queria ir pra ela Não, não Não, não Não, não Não vai dar uma corrida não Ô, viado Ô, boto Ajuda aí, caralho Tá doidão, faralho Eu nem trisquei na Dani, velho O bagulho é aqui, ó Tava relando a pena, mano Fiquei relando aí, toquei no bagulho e vai tá ficando louco, mano Ô, vá se... Tá, tá, tá Não, não Não, não Que isso? Mano, eu me paro Tira essa merda dessa chamelequidão Gente, acabou o vídeo O que vocês fizeram, cara? Me dane do céu Eu vi que tava gravando Eu entrei no teatro Mano Mano Carol, você disse que ia ficar Mas não, mas você é louco Eu vi que tava gravando Eu resolvi ensinar também Você nem pode me defender Mano, e agora? Eu vou limpar ali pra cima Nossa Oi, gente, olha Você sabia? Eu sabia Olha que o Bruno Nossa Mano, vamos lá falar pro Clone Você jogou o quê? Nere água? Ai, não era refrigerante Não Mano, o Clone ficou pu... Ó a macumba de vocês Fica na esquina Sabe o que aconteceu? Eu peguei e comecei a fitar Aí eu vi essa câmera aqui E daí depois eu vi aquela lá Daí eu entrei na cena Eu até... A gente trocou lá com a hora que eu vi a câmera aí Eu dou até uma risadinha pra mim Mano, vamos lá Vem aqui, vamos lá Vamos logo lá pedir desculpa Nossa, mano O Clone ficou muito bravo Assim, ele tentou defender a Karol, né? Tudo mais Só que depois, mano Clone Clone Dá até medo de andar nessa casa macumada, né? Clone Acho que não Acho que até aqui Ele tá tomando banho O que que você fez? O Clone Oi Desculpa, mano O quê? Desculpa 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 Não vai mudar que eu joguei na sua cara, tá bom? Mano Acertou seus olhos? É que eu tinha visto É que eu tinha visto É que eu tinha ouvido, viado Tá ouvido, viado Tá ouvido, mano Tá louco, velho Foi mal, viado Eu Ficou uns 15 dias sem ouvir esse ouvido aqui, mano Mas tem outro, caralho Ô, Clone Posso falar um negócio pra você? Mano, era uma trollagem Eu e a Karol já tinha combinado antes Mano, não Desculpa Eu não sabia que o Bruno ia fazer isso Vamos voltar lá? Isso aí, isso aí Vai Mano, olha a cara dele Você jogou bem no ouvido dele Eu tô até medo de fazer um... Um... Um tri errado aí Não, cara, não me deixa com uma roupa, não, mano Essas coisas não tem como não Cadê meu óculos? Ixi, tá cego Nem eu tô assado Não tá chegando, não Gente, gente, no mercado Eu tô muito brava Muito Caraca, vamos terminar de almoçar E o clima tá pesado aqui Mano Olha, e a sobrou pra ela Molhou Ó, gente, ó Acabou com o almoço Clone, eu sei que você não vai chamar mais a gente aqui Mas você não desculpa Você acabou de sujar todo o banheiro dele Ele só tá levando uma atrás da outra Você desculpa a gente? Acho que você podia fazer alguma coisa pra se desculpar com ele, Dani Que isso que você fez foi montado Cara, a gente já deu... A água foi tudo, Bruno Eu traquei água, você tacou cocô na hora Eu acho que você tem que fazer alguma coisa Vamos todo mundo sentar na mesa como uma família, feliz? Vamos Eu não consigo mais desfarçar a água Vamos sentar lá, todo mundo Vai lá terminar seu prato Mano, tá uma delícia, na verdade Mano, tá muito gostoso Tá muito bom Só que, depois dessa briga aqui Mano, eu também espero Vamos todo mundo sentar como uma família feliz Eu vejo a fome, eu e o Lombardi Ah, e o Devan comer o seu prato? Nossa Senhora Ó, vamos sentar aqui É mais vou ser convidada Você vem, mano, tem uma ali um pote cheio Ô, Boto, pega água pra mim? Bicho Não, 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 não Chega, chega, pelo amor de Deus Eu senti a maldade nesse teu... Pegar a água e a outra Mano, tá tudo bem? Nem volta aqui, fica tranquilo, viu? Ô, você me expulsou daqui, cara Que vergonha Mas, óbvio, velho Eu vou deixar o Boto falar, velho Porque se eu falar vai ficar feio Vai lá, Boto Cara, eu tô mais bem pra caramba As três vezes que vocês vêm aqui A primeira vez mesmo A Carol fez uma mesa Salgada Salgada De tudo que é tipo Não, mano Eles tiram pizza pra nós à noite, lembra? Agora não foi diferente Você sentiu umas pedrinhas? Não, mano Mas eu peguei pesado Aí, é só que a Carol De primeira Ela já deu uma patada logo em seguida Eu falei, caralho Doeu, doeu Doeu, falei É, não, não deixava nem respirar Mas nós é boa de briga, viu? Olha, deu bom Cuspir, não gosto É, cuspir é feio Quem cospe, ele ama Não Não, por favor Tem muita gente aí passando a força Não, gente, ó Mas vamos voltar com uma família normal Você não falou isso não, né, Bianca? Nossa, bem Não, pelo amor de Deus Vamos sair daqui Porque, olha Por favor, viu? Desculpa A gente não volta mais, tá? É, desculpa Mas a comida estava ótima Ela do nada, gente Ela do nada Tipo O que esse povo está fazendo? Mas então aí, gente Trollage Concluída Com sucesso Eu tenho certeza que o clone O clone está acostumado a gravar Só vídeos de terror Aí quando chega Uma pancada de gente Não, uma trollage Atrás da outra Ele não está acostumado O clone vai fazer uma polequinha chamada Duny E usa o filete, ó Ah, cara Obrigado pela ideia Ah, vai tomar o zóio, tá louco? Vou fazer o dela e vou fazer o dele aqui Você me ajuda? Eu nem preciso desse vídeo Posto no seu canal A gente faz Ah, você é vendido assim? Vocês estão errados Ah, vai tomar o seu zóio? Nossa, vocês estão errados Nossa Só isso, hein Vamos ter praticamente Vamos fazer um boneco E a sua avó Aquela porchete Dessa Só mais, eu mandei fazer a panqueca E a sua mãe que parece a Ana Rikma Depois dos 40 anos E a sua mãe que parece a mamã brusqueta E a tua irmã que parece a Rasputia Essa é a típica família brasileira Bem tranquila Um almoço bem, bem família Então, gente Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau